A Franca, a Vila Franca, Portugal, lugar lindo, maravilhoso, filmando para vocês algumas paisagens, local lindo e maravilhoso. Tem até alguns animais soltos aqui, tem os patinhos soltos na cidade pessoal, ninguém leva. Ah, que coisa linda, olha só, olha só o que eu encontrei por aqui, meu povo, olha só, está de filhotinho aqui, olha. Coisa linda, olha só, que coisa mais linda. Quantos patinhos. Muito, muito linda, e o cuidado dela com os filhos aqui, né? Muito, muito lindo. Olha só. Tchau. Tchau. Tchau.